Música Na sessão plenária desta quarta-feira, o plenário analisou o projeto do deputado Luiz Paulo, que altera a lei complementar de 2009, que trata do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos funcionários do Rio Previdência, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. A proposta do parlamentar reconhece tanto o cargo de assistente previdenciário de nível médio como o de especialista em previdência social de nível superior, como cargos típicos do Estado. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. O Rio Previdência, talvez o órgão do Estado, que mexe com o maior volume de recursos, entra mês às mês, porque é ele que paga a folha dos aposentados e pensionistas. E para fazer isso, é função de Estado. Então, o que a gente está fazendo é reconhecer que essas categorias do Rio Previdência sejam funções de Estado e, por via de consequência, têm que ser selecionados por concurso público específico do Rio Previdência. Tem que estar exatamente por concurso público. Teriam que ser pessoas bastante bem capacitadas e, justamente, remuneradas. Unidades de saúde públicas e particulares do Estado podem ser autorizadas a realizar o exame de cardiotocografia no final da gestação ou no trabalho de parto. A cardiotocografia permite avaliar a situação do bebê dentro da barriga da mãe, com o registro da frequência cardíaca e das condições intrauterinas. A proposta do ex-deputado Atila Nunes foi aprovada em segunda discussão e vai ser analisada pelo governador. As investigações policiais de crimes praticados em redes sociais contra pessoas com deficiência podem ter prioridade na tramitação. Ao instaurar a investigação, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática deve identificar o registro de ocorrência como prioritário. O projeto, apresentado pela deputada Alana Passos, foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador. O projeto da deputada Marta Rocha trata da identificação de pacientes não identificados na rede de saúde do Estado. De acordo com o texto, as unidades de saúde do Rio, públicas e privadas, devem solicitar ao DETRAN a identificação de pacientes vivos e de cadáveres. A Diretoria de Identificação Civil do DETRAN ficará responsável pelas identificações e emissão de documentos de identidade. A proposta foi aprovada e ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. A Diretoria de Identificação Civil do DETRAN